Esse daqui é o diamante, bem normal né, já esse é um diamante de porco Que é possível criar uma arma que atira super corpos explosivos Hoje eu vou criar e testar super diamantes dentro do Minecraft E eu só vou parar quando derrotar os bosses mais fortes do Minecraft Mas pra tudo isso acontecer, é claro que eu preciso de um diamante Então já vamos fazer aquelas coisas básicas do Minecraft, que é pegar madeira E como um primeiro item, eu vou tá criando uma espada Isso porque dá pra perceber que tem uma vila bem aqui na minha frente Cara, aqui é uma vila bem grande por sinal, olha isso Mas quem interessa é esse cara aí Raro Goli, chega aí Só me dá aqui um pouco de ferro, vai Ah, agora sim Mas é claro, isso daqui é ferro e não diamante Então pra poupar você dessa parte chata, eu peguei todos os materiais e pus o diamante Ufa, finalmente diamantes Bom, mas agora aqui é o seguinte, a gente tem que fazer uma crafting table especial E mano, querendo ou não é bem simples, é só colocar um monte de crafting table E finalmente o diamante aqui no meio E com isso vai sair uma crafting table de diamante É bom, com os materiais que eu tenho aqui não dá pra fazer nada legal Mas eu posso tá pegando o material Porque eu me perdoa, mas eu preciso de você Ah, só mais um e tranquilo Agora que vem a parte bizarra Você coloca o diamante bem aqui no meio E em volta simplesmente carne de porco E com isso finalmente temos o diamante de porco Ah, olha isso aqui mano, que bizarro Não, é sério gente, é muito mais muito esquisito isso Acredite se quiser, mas com esse diamante dá pra fazer algo muito interessante Mas é claro, mais alguns porcos, então chega aí Enquanto eu tô criando um novo diamante, eu acabei percebendo Eu não tenho mais diamantes Mas sem problemas, porque eu tenho ferro E com esse ferro, simplesmente se transforma em diamante É mano, esse mod aqui é muito maluco Mas pelo menos ele me ajuda Agora sim, colocamos a carne de porco aqui embaixo E nada mais nada menos Temos uma super arma Ah, isso daqui parece, sei lá, uma bolsa Bom, tá vendo aqueles porcos ali na frente? Então, a partir de agora eu posso tá explodindo eles Nossa mano, isso daqui é muito louco Ah, que bizarro Toma aí mano, explode Ué, calma aí, é, tá dropando comida? Ué, mas que coisa bizarra é essa? Aparentemente quanto mais... Mas vamos ser sinceros Um porco que explode não dá pra derrotar nenhum boss do Minecraft Então é por isso que eu tive uma ideia Por que não tá pegando madeiras? E calma, não é à toa Vou tá criando diamantes usando essa madeira Tá, pra ficar mais fácil eu vou fazer gravidos E aí eu vou colocar o diamante aqui no meio E fazer desse jeito Ah não, para Que isso mano, é um diamante realmente feito de madeira Que bizarro Ué, calma aí, eu tô ganhando maçã? Ué, como assim eu tô ganhando maçã? Toda vez que eu ando dentro do Minecraft usando esse diamante Aparentemente eu vou ganhando maçãs aleatórias Ah, isso daqui é legal Mas o que vai ser legal mesmo é criar uma super arma Ou melhor dizendo, um super bloco Bom, com esse super bloco de madeira Se eu criar no chão eu posso criar uma plataforma de madeira Tá, eu tenho que fazer isso daqui é legal Cara, dá pra alcançar, sei lá, o N-Dragon Ou chegar mais rápido em qualquer lugar que seja alto Ah, e fora também que eu não preciso caçar uma árvore, né Eu tenho madeira infinita a partir de agora Vamos até as profundezas do Minecraft Pra estar encontrando carvão Bom, na real não preciso nem ir tão fundo assim, né Carvão tem literalmente em qualquer canto Uou, calma aí Que isso, que isso, que isso Não, 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 não Vou morrer, vou morrer, vou morrer Cara, tem uns esqueletos ali embaixo E se o esqueleto ataca flecha Uou, então aqui ataca porco explosivo Toma aí, véi Ah, você vai explodir também Uh, quase me explodir Calma, 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 calma Sobe Cara, eu realmente tenho que praticar Mas a partir de agora você não escapa Ué, calma Aí, fui Bom, agora é só estar criando aqui uma fornalha Colocando esses ferros aqui pra assar Porque vocês sabem muito bem, né Por incrível que pareça O ferro, ele me dá diamantes Mano, eu tive uma ideia maluca Se eu colocar alguns carvões aqui E dar uma misturada com ossos E aí eu coloco esse diamante no meio Ué, calma aí Saiu um diamante totalmente preto Será que eu sou um diamante de carvão? Calma aí, aparentemente eu tô clicando E nada tá acontecendo Será que eu tenho que bater em algum mob? Uou, uou, uou Calma aí Vocês viram isso? Eu consigo literalmente colocar um efeito Em qualquer mob que passar aqui por perto Que enfim, eles ficam com o efeito do Eater Mas ainda eu tô muito fraco Pra tá matando algum boss Então lá se for eu Tá pegando muito mais, muito mais ferros Porque assim, é claro Eu vou ter diamantes Ah, que bizarro Eu tô colocando muito ferro aqui dentro Pra ter diamantes Bom, deixa eu tá fazendo mais Nesses diamantes de Wither Porque se eu colocar dessa maneira Junto com alguns ossos Eu vou ter um Wither pra mim Eu tô segurando um Wither Que inclusive é um boss que eu tenho que matar Mas se eu clicar Se liga só nisso Eu consigo literalmente Atirar a cabeça do Wither E mais rápido que ele Ai, ai Como que é bom ter um Wither comigo Ele vai ficar aqui na minha segunda mão Vai ser meu pet Mas agora Criando uma armadura Partiu novamente Para as profundezas do Minecraft Até encontrar a Anciente Ciri E bom, aqui eu tenho que fazer o máximo de barulho Para o Warden aparecer Mas, querendo ou não Isso demora um pouquinho Enquanto eu tento invocar o Warden Eu quero falar sobre uma premiação Que o Hunt que aqui tá concorrendo Eu tô concorrendo como o melhor canal de games do Brasil E você que tá vendo esse vídeo Pode tá me ajudando No primeiro comentário fixado aqui desse vídeo Eu vou deixar um link Aonde você pode tá votando em mim É bem fácil É só logar com uma conta E votar Vai que a gente ganha alguma coisa, né? Uou, 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 uou Cadê o bichão? Eu já tô escutando Mano, ele tá logo ali Mano, o bicho tá bem aqui na minha frente Então come a maçã Então a partir de agora Toma aí, Warden Meu Deus do céu, ele tá vindo muito rápido Calma, 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 calma Mas vou usar minha plataforma pra tá subindo Vai Não tô enxergatado, mas tô subindo Ai, não me atingiu Não, 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 não Calma Ai, se liga só, ele tá aqui Agora não vai ter jeito Só sair atirando aquele maluco Ih, rapaz É, bem, bem Pode vir Mano, ele não morre não Vai, calma aí Ele morreu Ai, não, ele tá vivo É, realmente desse jeito vai demorar uma eternidade Aí, finalmente Primeiro boss derrotado Pra derrotar o próximo boss bem mais rápido Eu vou tá pegando aqui um pouco mais de diamante E vou tá criando um bloco Em vez de colocar um diamante aqui no meio Eu vou colocar um super bloco de diamante E com isso a gente cria nada mais ou menos do que um diamante gigante Bom, pra fazer o item que eu quero, é claro Eu tenho que fazer mais um Então vamos lá, colocamos aqui Diamante gigante de novo Que bizarro Calma aí, se eu colocar um diamante na minha mão e o outro aqui Mano, olha só isso Que bizarrice Parece que sei lá, tô segurando duas melancia, mano Que bizarrão Mas beleza Coloca o gravetinho aqui no meio E agora sim, os super diamantes E com isso temos aqui uma espada gigante Ah, ele é gigante mesmo, mano Olha só no inventário O negócio tá atravessando é tudo Tá, mas o que que ela faz? Mano, calma aí Eu consigo derrotar os mobs apenas com um golpe? Pelo que eu percebi, ela tem 22 de dano Mas vamos testar num cara de verdade, né? Chega aí, meu amigo arongole Tá, 3, 4, 5 Eu vou morrer, eu vou morrer Calma, calma, calma Tá, com poucos golpes a gente derrota um arongole Bom, pelo visto, meus diamantes acabaram Eu tenho bem pouco Mas vai ser o suficiente pra eu tá vazando os próximos diamantes Cês tão vendo, né? Diamante feito de redstone Bom, ele parece mais um rubi Uh, calma aí Toda vez que eu seguro esse diamante Dá pra gente notar que os mobs estão com aquele efeito de brilho Então eu consigo ver um villager dentro de uma casa Ah, vamos ser sinceros Daqui não serve pra nada Mas agora vai servir Colocando esses ferros E essa pepita aqui em cima Eu tenho esse carrinho aqui Bom, ele basicamente é uma máquina de mineração Ah, ele foi muito longe, mano Que isso? Puxi Tá, se eu tacar ele muito, mas muito longe Ele só vai reto e não vai parar mais Mas isso vai ser bom Porque eu queria muito cobre Ah, exagerei Eu não precisava de tanto assim, não O pack é mais do que o suficiente Será que é uma boa ideia eu jogar esse treco aqui no chão? Uou, uou, quase que eu caí Tá, pelo visto ele não tem limites Ele só vai E é bem legalzinho É satisfatório ficar jogando isso Tipo, essa daqui é a casa do villager E agora, bom, não é mais nada Mano, eu consegui arrancar o teto da casa Bom, mas vamos lá Criamos aqui um diamante energizado Ah, será que eu consigo invocar algum raio? Mano, não Ah, como assim eu consigo? Ah, eu transformei os villagers em bruxa Que bizarro, mano Aparentemente só pelo fato de eu ficar segurando Algum raio vai cair em cima de algum mob Tá bom, esse é legal, mas dá pra fazer coisa melhor Os diamantes energizados feitos dessa maneira Sai esse bloco de metal? Bom, se eu clicar aqui com essa... Uou Como é isso? Isso daqui destrói blocos? Deixa eu ver Ah, tá, aparentemente não Mas eles conseguem estar destruindo muito mob Eu já quero derrotar o próximo boss Então foi isso, pegamos aqui a nossa máquina de mineração Que bom que ele já faz uma escadinha bonitinha aqui, ó A gente só sai descendo tranquilamente Beleza, cheguei no local que eu queria vir É, dá licença aí, ô Creeperzão Você também é zumbi Ih, ficou paralisado Tá com medo, né? Tchau pra você Bom, mas o importante é isso daqui Aonde com um simples blau de texto Formamos todos em obsidian E aí é só vir com a nossa máquina mineradora E sair pegando os obsidian que tem por aí É tipo, é muito simples Sem segredo nenhum Só montar um portal maior do mundo E simplesmente acender ele Olha o tamanho desse portal, mano Bom, aqui no Nether vai ser fácil pra gente caminhar Até porque eu tenho esse negocinho aqui Que, enfim, sai colocando muita, mais, muita madeira E pra descer também é bem fácil É só dar uns polinhos e colocar algumas madeiras embaixo Enderman, dá licença aqui E eu preciso de uma Enderpeel Tá, não droppou Próximo Enderman, chega aí Ah, é, agora sim Só preciso de uma E mais pra frente vocês vão entender o porquê Até porque agora eu preciso derrotar mais um boss Então vou repouvar vocês da parte chata Vamos direto pra parte que interessa Colocamos dessa maneira E um monte de cabeça até ter o Wither Mas já vou me organizar aqui E pegar tudo que eu preciso É, eu vou usar tudo que eu tenho Primeiro de tudo vai ser subir uma plataforma Pra ficar o mais alto possível aqui com o Wither Tá, eu vou tentar a primeira coisa que são raios Mano, pelo que eu tô percebendo O raio tá atingindo ele Mas não tá atingindo muito dano Então talvez um porco me ajude Ah, errei o porco Calma, calma Atinge Oh, o porco deu muito dano Ihihihi Calma aí, Wither Toma aí, mano Dá pra eu tacar a espada nele também Ah, mas ele não fica paralisado E nem tira dano Então chegou a vez Do Wither contra o Wither Mano, se liga só nisso Se ele tá atacando a cabeça de Wither Eu também posso falar Que esse negócio não dá muito dano não, viu Mas agora vem aqui Que eu tenho uma espada Uiihihi Como é que eu tô morrendo? Ah, toma aí um golpezão Só mais um dano E já era O segundo boss acabou de ser eliminado E é claro, só falta mais um E pra chegar lá Vai até que ser simples A única coisa que eu preciso É das Ender Truck que eu peguei E também de algumas pedras E com isso a gente vai ter A pedra doente Sim, não faz sentido nenhum Mas vem comigo Porque a partir de agora A gente vai criar Nada mais, nada menos Do que um diamante Feito de pedras do fim Põe, toda vez que eu pego Eu ganho super salto Que é da lenta e absorção Bom, e criando mais algumas É possível fazer uma picareta Feita doente E bom, por incrível que pareça Se eu agachar com ela E clicar Eu simplesmente vou parar Lá no dente Ai, ai Como é fácil, não é mesmo? Ai, mostrando pra vocês Que, bom Eu consigo tá quebrando muito bloco Utilizando isso Mas isso daí é de menos Vamos deixar pra depois Ah, toma todo cuidado do mundo Que o dragão já tá na minha cola Agora é só vir aqui, ó Tacar um porco explosivo Tacar um raio ali em cima E fazer a mesma coisa Em todos os cantos Bom, dissemos tudo Então agora chegou a hora Finalmente derrotar esse dragão E dragãozão Vem aqui Ué, calma aí Ficou apenas um golpe? E com isso a gente completou A nossa lista de bosses Utilizando esses itens malucos E diamantes surreais Nossa, é sério, mano Eu amei Por algum motivo O YouTube gosta de você E recomendou esse vídeo Assiste aí